Olá, boa noite, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para meditar a nona novena de Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós vamos refletir as obras da misericórdia corporais. Então que nós possamos, desde já, pedir ao Espírito Santo que Ele venha em socorro a nós, as nossas fraquezas, que Ele venha em socorro a nossa falta de inteligência, nos dando os dons da sabedoria, do discernimento, do entendimento, da inteligência, para que nós possamos hoje assimilar o que Deus quer falar conosco através dessa novena de Nossa Senhora de Fátima, nos falando sobre as obras da misericórdia corporais. Então vamos pedir a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filha e Espírito Santo, já nos colocando no colo de Maria, debaixo do seu manto sagrado, pedindo a sua intercessão para essa noite de hoje, para que nós possamos receber todas as graças que o céu separou para nós hoje, através dessa novena. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, sua amadíssima esposa. Pai Santo, em nome de Jesus, manda o teu Espírito Santo para renovar a face da terra. Manda o teu Espírito Santo para fazer um novo Pentecostes em nós, nas nossas famílias. Manda o teu Espírito Santo para renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso consciente, subconsciente, renovar os nossos corações, as nossas emoções, as nossas ações, através dessa novena de hoje, nos ensinando as obras das misericórdias corporais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a presença dos nossos anjos da guarda, dos arcanjos, da milícia celestial de Deus, para que eles possam acampar no meio de nós, nas nossas casas, protegendo a nós e as nossas famílias de todos os males, embutes e ciladas do maligno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Meus amados irmãos, logo depois da novena, nós vamos refletir a mensagem de Nossa Senhora para hoje, do livro Azul, conhecido popularmente, o livro Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora. E hoje o tema da nossa mensagem é o tempo do Espírito Santo. Hoje a nossa mãezinha quer falar desse tempo do Espírito Santo para nós. Então vamos começar a nossa novena, na nossa reflexão de hoje. Deus nos capacite a praticar as obras de misericórdias corporais. Gostaria de saudar todos os irmãos que estão aí ao vivo conosco, a Samile que está falando aqui conosco. Boa noite Samile, a paz de Jesus também esteja convosco. E a alegria de Nossa Senhora e o fogo do Espírito Santo também, né? Então, vamos lá. Entre várias outras, serão as seguintes. As obras de misericórdias corporais. Dar de comer a quem tem fome. Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos. Visitar os enfermos e os encarcerados. Remir os cativos. Participar no enterro dos mortos. Então, essas são as obras da misericórdia corporais. Ontem, na oitava novena, nós refletimos as obras da misericórdia espirituais. Então, as obras da misericórdia, elas são 14, dividindo em dois grupos. As obras espirituais e corporais. As espirituais que nós refletimos ontem. Se você ainda não assistiu o vídeo, volta lá no nosso YouTube. Nós temos todos os vídeos dos nove dias, né? Cada dia nós refletimos uma virtude. E no oitava e no novena, as obras de misericórdia. E ontem, nós estávamos refletindo as obras de misericórdia espirituais. Que são dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias. E hoje, nós vamos estar refletindo as corporais. Eu gostaria de pegar uma explicação aqui, que eu estava pesquisando da Canção Nova, que é muito maravilhosa. Esse artigo da Canção Nova, ele não fala assim. Ela começa refletindo sobre a obra da misericórdia, Vestir os Nus. Vestir os Nus é a quarta das seis obras de misericórdia escorporais apresentadas por Jesus. Quando explica que, por ocasião do juízo final, o gênero humano será julgado mediante a prática de cada uma delas. Vinde, bendito de meu Pai. A citação. Vinde, bendito de meu Pai. Tomai posse do reino que vos será preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nul e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Essa citação está lá em Mateus 25, 34 e 36. O próprio Jesus nos fala sobre essas obras da misericórdia. Assim sendo, pode-se afirmar que o exercício destas obras comunica graça a quem as exerce e também uma maneira de ir apagando a pena que fica na alma perante os pecados já perdoados. Neste sentido, Jesus assim se expressou. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles alcançarão misericórdia. Citação de Mateus 5, 7. Nas bem-aventuranças. Mostrando que esta bem-aventurança abre o homem à vida eterna. Então, aqui nesse artigo da Canção Nova, fala muito bem aqui, o que Jesus fala para nós sobre as obras da misericórdia. Estes ensinamentos de Jesus conduz o homem ao centro de sua vontade. Isto é, a essência do cristianismo, que é o amor ágape, verdadeiro bem, que nos faz escolher os bens eternos sem o apego aos bens terrenos, que são passageiros. Seguindo assim esta linha, São Tiago, ele nos diz, olha aí. Ele nos diz, se o irmão ou a irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar fome, mas não lhes dar o que é necessário ao corpo de que ele aproveitaria. Tiago 2, 15, 16. O que essa citação está dizendo? Que muitas vezes o homem pode se compadecer daquela pessoa que está necessitado, mas ele não faz nada, ele não tem nenhuma obra, ele não faz nenhum ato concreto para ajudar, um ato concreto de misericórdia para ajudar aquele que está necessitado. De que adianta, né? São Tiago nos diz aqui. Então a gente tem que se compadecer e a gente tem que dar a mão ao irmão, aquele que está necessitado. Aí a outra citação nos diz aqui, ó. Quem tem duas túnicas, dê uma ao que não tem. Lucas 3, 11. Pode-se verificar que este costume era uma prática habitual entre o povo da antiga aliança, visto que recomendavam uma atitude de compaixão para com a nudez dos pobres desamparados. Cobre com as tuas próprias vestes, os que estiverem desprovidos delas. Está lá em Tobias 4, 16. Tal tradição também louva os que vestem os nus com os seguintes dizeres. O homem justo, que procede segundo o direito, e a equidade, que cobre com vestimento o que está nu, certamente viverá. Em Ezequiel 18, 5, 7 e 9. A tradição bíblica faz uma chamada de atenção para a essência da espiritualidade vacista, quando declara, sabeis qual é o jejum que eu aprecio. Diz o Senhor Deus, é partilhar seus alimentos com o esmaiado, né? O necessitado, dá abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. Isaías 58, 6 e 7. Na palavra de Deus também, tem uma passagem muito conhecida, que fala da misericórdia, né? Das obras da misericórdia, que é a passagem do Samaritano. Na passagem diz que tinha uma pessoa caída ali no chão, aí passa um sacerdote, passa um levita, e ele só apenas se compadece, olha e segue seu caminho. E passa também ali um Samaritano. O Samaritano, na época, ele era rejeitado pelos judeus, né? Então, o Samaritano, ele foi lá, viu aquele homem lá, aquele judeu caído, ele foi lá, pegou o judeu, levou o irmão, né? Levou pra um local, pediu pra dar de comer a ele, pediu pra cuidar dele, que pagaria tudo o que precisasse pra ele. Então, aquele homem, que é chamado de Samaritano nas escrituras, ele realmente, ele teve uma obra de misericórdia, que aqueles outros dois, que eram considerados homens piedosos, homens que praticavam a lei, não teve. Então, a obra da misericórdia corporais, ela tem que ser uma obra com ações, com práticas, né? Dar comida a quem tem fome, vestir a quem está nu, visitar os presos, né? Então, a palavra de Deus, ela tá cheia de citações, com relação às obras da misericórdia. Nessas perspectivas, pode-se observar que São Paulo evoca a nudez quando expressa do homem velho, que desaparece quando é revestido do homem novo, que é Jesus Cristo, através do batismo. E, meus amados irmãos, a igreja católica, desde a sua fundação, ela nos ensina com obras de misericórdia corporais. A igreja, ela tem várias instituições que ajudam, vários hospitais, vários orfanatos, que ajudam realmente os pobres, né? Então, é esse o ensinamento de Jesus, pra que a gente possa praticar, pra que a gente possa ajudar ao próximo, né? Pra que a gente possa ter misericórdia do irmão, não apenas com as obras espirituais que foi explicada ontem, mas com obras realmente, de fato, se compadecer do irmão, ajudar, dividir um pouco o que você tem, se compadecer da dor daquele irmão que está passando por necessidade, e se você tiver aqui, você ajude, né? As obras da misericórdia, hoje, ela nos fala isso. E, o nosso Papa Francisco, em 2015, quando ele instituiu o Dia Mundial de Oração, e cuidado da... o Dia Mundial da Oração, e cuidado da criação, ele acrescenta mais uma obra de misericórdia. E ele diz assim, ao concluir a mensagem sob esta ótica holística da vida humana, que sua totalidade inclui o cuidado de cada... da casa comum, Francisco diz, vamos prestar atenção o que que Francisco, nosso Papa, ele nos diz, colocando mais uma obra de misericórdia, que nós cuidemos da casa comum, ou seja, do planeta, da natureza, né? Toda a liberdade de propor um complemento, tomo a liberdade de propor um complemento aos dois elementos de sete obras de misericórdia, acrescentando a cada um o cuidado da casa comum. Ele explica, como obra de misericórdia espiritual, o cuidado da casa comum, requer a graça de contemplar a graça da contemplação do mundo, que nos permite descobrir qualquer ensinamento que Deus quer nos transmitir por meio de cada coisa. Como obra de misericórdia corporal, o cuidado da casa comum, requer aqueles simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo e se manifesta o amor em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. Então, o Papa Francisco, ele acrescenta mais uma obra de misericórdia que, segundo ele, ele coloca aqui a ótica nas obras de misericórdia espiritual e na obra de misericórdia corporal, o cuidado comum da natureza, da nossa casa comum, que é a terra. Que a gente vê que muitos não estão cuidando da nossa casa comum e ela geme como dores de parto. A natureza está sendo destruída por nós mesmo, porque nós não cuidamos daquilo que o Pai nos deu. Então, meus amados irmãos, para concluir essa noite, a novena, a nona novena, que nós possamos colocar no nosso coração a vontade de nós sermos praticantes das obras da misericórdia. Pedir a Deus que nos capacite a praticar essas obras, obra de misericórdia espirituais e corporais que estão dentro dos ensinamentos que Deus nos pede na palavra. O próprio Jesus nos fala em sua palavra para que a gente seja misericordioso um com os outros, para que a gente possa amar, cuidar, não apenas com orações, com falar, mas com gestos concretos, através de obras concretas. Então, que nós possamos agora, nesse momento, fazer as nossas orações da novena, pedindo ao Senhor que Ele nos dê mesmo essa graça, nos capacite, tentando para sermos praticantes da palavra de Deus, sermos praticantes das obras de misericórdia. Que nós possamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, nosso maior exemplo que teve aqui na Terra, que tinha e tem o coração misericordioso, um exemplo quando ela se compadece daquele casal que estava no seu casamento e falta vinho, ela pede Jesus para fazer algo concreto por aquele casal. Tinha acabado o vinho. o vinho naquela época ele simbolizava alegria, alegria da festa, né? O vinho ele não tem o sentido que hoje tem aqui para nós de embriaguez, não, ele era a alegria daquele povo, né? Daquela comemoração e no caso do casamento que Maria e Jesus estava. Então, Maria ela pede, ela tem uma atitude concreta, se compadeceu daquele casal que ia passar vergonha diante de toda sua comunidade e ela pede a Jesus que ele faça um milagre, né? Transforme a água em vinho. Então, é exemplo de Maria que nós possamos pedir a ela que nos ajude a sermos esses homens, mulheres que vão estar vendo esse vídeo posteriormente que estão aqui conosco na live, homens e mulheres misericordiosos segundo o coração de Deus, segundo os ensinamentos que Deus nos traz através da sua palavra, através dos ensinamentos da nossa igreja, através dos exemplos de Jesus, dos santos, das obras concretas feitas aqui na terra pela igreja católica apostólica romana quando ela acolhe tantas pessoas que sofrem na sua carne a miséria, a pobreza, a dor, a doença, através de obras concretas de misericórdias, hospitais, alfanatos, casas de asilos, então que nós possamos ser esses homens e essas mulheres misericordiosas no nosso dia a dia, no nosso pouco que nós temos, ajudando um ao outro, se compadecendo um do outro, dividindo aquilo que nós temos, oremos, concedei a vossos filhos Senhor, nosso Deus, a graça de estarmos presente, sempre com saúde, na alma e no corpo, com a gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, consigamos nossa libertação das tristezas, das dificuldades e alcancemos as graças que precisamos para a eterna glória, por Cristo nosso Senhor, amém. Querida mãe, vós que sois amada e nos guia por todos os dias, vós que sois a mais bela das mães, a quem eu amo com todo o coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis a alcançar esta graça por mais dura que ela seja, que você agora meu amado irmão, que você possa pedir a sua graça através da intercessão de Nossa Senhora, possa colocar no colo dela, além de pedir a graça de ser um homem, uma mulher misericordiosa, qual é a graça que você hoje traz no coração que você pede ao Senhor através de Nossa Senhora, fale para ela, diga, mãe, eu te entrego esse pedido, essa minha necessidade, eu te entrego essa pessoa, confie na intercessão de Nossa Senhora e coloque agora no coração dela a sua necessidade. Santíssima Virgem que nos montes de Fátima, vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário, ajudar-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que pedindo, meditando os mistérios da vossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Maria Santíssima, vou ver vossos olhos misericordiosos para este mundo tão necessitado de paz, saúde e justiça, tão necessitado de misericórdia. vinde em nosso auxílio, mãe dos aflitos e socorrei-nos com vosso amor e piedade. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós que nós possamos concluir esta novena rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai e uma Salve Rainha. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Santa Mãe de Deus, derramai sobre nós a humanidade inteira as graças eficazes as vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos. A vós, vou ver, depois desse destreiro, mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dá-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora de Fátima. Amém. Amém. Meus amados irmãos, agora eu vou ler para vocês a mensagem que Nossa Senhora quer hoje trazer aos nossos corações. essa mensagem está no livro Azul, as mensagens dadas de Maria ao Padre Gob na página 688, esse livro aqui é a edição 12, o tema da mensagem de hoje é o tempo do Espírito Santo. Essa mensagem ela foi dada ao Padre Gob no dia 3 de junho de 1990 na solenidade de Pentecostes. Nossa Senhora nos fala assim, No cenáculo do meu coração imaculado, filhos prediletos, invocai hoje junto com vossa Mãe Celeste o dom do Espírito Santo. Vinde a Espírito Santa. Ela faz essa oração aqui para que a gente possa orar junto com ela. Vinde a Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Repete frequentemente esta invocação. Ela nos pede para que nós possamos repetir frequentemente esta invocação. Que ela se torne a vossa oração habitual durante estes anos que ainda vos separam do grande jubileu ao ano 2000, enquanto viveis os tempos conclusivos deste segundo advento. vós vos aproximais do grande momento no qual se cumprirá o grande prodígio do segundo Pentecostes. Nossa Senhora está falando aqui do segundo Pentecostes que a igreja vai ter. Somente o Espírito de amor pode renovar o mundo todo. Somente o Espírito de amor pode formar os novos céus e a nova terra. Somente o Espírito de amor pode preparar os corações as almas a igreja e toda a humanidade para receber Jesus que retornará a voz na glória. Por isso entrais nos tempos em que será sempre mais forte a divinação do Espírito Santo. Nestes tempos o Espírito Santo tem a tarefa de levar a realização do desígnio do Pai Celeste na perfeita e universal glorificação de seu Filho Jesus Cristo. Assim o Espírito Santo cumpre a sua divina missão de dar pleno testemunho do Filho e conduzir -vos a compreensão de toda a verdade. O Espírito Santo tem a tarefa de tornar vos hoje corajosas testemunhas da verdade e de levar-vos a um testemunho heróico de fé em Jesus. Olha aí a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo tem a tarefa de nos tornar corajosos para que nós possamos dar um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo e da nossa fé. O Espírito Santo tem a tarefa de iluminar as vossas almas com a luz da graça divina e de conduzir-vos pelo caminho da santidade. Por isso derrama sobre vós os seus sete dons dando assim vigor e crescimento às virtudes teologais e morais. Olha aqui as virtudes novamente que nessa novena nós tivemos meditando. É o Espírito Santo que nos dá a possibilidade e o crescimento das virtudes teologais e morais nas nossas vidas que transforma a vossa vida num jardim florido no qual a Santíssima Trindade estabelece a sua morada. O Espírito Santo tem a tarefa de formar os vossos corações na perfeição do amor. Assim queimem vós toda forma de egoísmo e vos purifica do cadinho de inumeráveis sofrimentos. O Espírito Santo tem a tarefa de levar a igreja ao seu maior esplendor para que assim se torne toda bela sem manchas e sem ruga a imitação da vossa mãe celeste e possa difundir a luz de Cristo para todas as nações da terra. O Espírito Santo tem a tarefa de transformar toda a humanidade e de renovar a face da terra para que ela se torne um novo paraíso terrestre no qual Deus seja por todos desfrutado amado e glorificado o Espírito Santo abre e fecha a porta do segundo advento por isso todo período do segundo advento que está vivendo é o tempo do Espírito Santo ela diz que nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo viveis no seu tempo convido -vos a multiplicar em toda parte os cenáculos de oração comigo toda a igreja deve entrar no cenáculo espiritual do meu coração imaculado e recolher-se em incessante oração com a vossa mãe celeste porque o meu coração imaculado é a porta de ouro pela qual passa o Espírito Santo para chegar até vós levar-vos ao segundo Pentecortes olha meus irmãos o que Nossa Senhora nos diz aqui que o seu coração imaculado é a porta de ouro pela qual passa o Espírito Santo para que ele possa vir e trazer um novo Pentecortes para nós para que possa acontecer o segundo advento a vinda de Jesus então que nós possamos desejar nós estamos aí nos preparando para a festa de Pentecortes na igreja são 40 dias de preparação que nós possamos nos preparar nessa novena de Pentecortes pedindo a ação do Espírito Santo nas nossas vidas que nós possamos acompanhar as novenas de Pentecortes que estão aí nas redes sociais da igreja da renovação de vários padres fazendo a novena de Pentecortes que nós possamos estar juntos no coração imaculado de Maria clamando a ação do Espírito Santo esse novo Pentecorte em nossas vidas meus irmãos ela nos fala que é ele que vai trazer o Espírito Santo e que o coração dela é a porta para abrir as graças do Espírito Santo nas nossas vindas é a porta para abrir o segundo advento na terra então nós vamos terminar essa oração essa novena de hoje clamando o Espírito Santo desejando o Espírito Santo nas nossas vidas fale com as suas palavras se você ainda não teve um encontro pessoal com a pessoa do Espírito Santo porque o Espírito Santo meu amado irmão ele não é uma pomba ele não é um vento impetuoso é alguns símbolos do Espírito Santo o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade ele é uma pessoa e como uma pessoa nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo temos que amar o Espírito Santo louvar o Espírito Santo adorar o Espírito Santo como amamos louvamos e adoramos o pai e o filho então se você não tem essa intimidade com o Espírito Santo essa noite peça Espírito Santo eu quero te conhecer Espírito Santo eu quero te experimentar Espírito Santo eu quero ter uma experiência pessoal contigo diga pra ele vem Espírito Santo tu és bem-vindo na minha vida vem Espírito Santo vem divino paráquilo vem ó consolador vem Espírito Santo vem fogo abrasador vem abrazar o meu coração no desejo ardente de te conhecer no desejo ardente de ser cheia do Espírito Santo no desejo ardente de experimentar esse Pentecostes vem Espírito Santo vem doce hóspede de nossas almas nós te desejamos nós te amamos nós te adoramos tu és bem-vindo na minha casa no meu coração tu és bem-vindo na minha vida Espírito Santo vem ó paráclito amigo consolador doce hóspede minha alma vem me pulsiona eu quero te conhecer eu quero ter uma experiência contigo eu quero te amar vem Espírito Santo vem doce hóspede nossas almas vinde Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que destruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor Amém abris Senhor os meus lábios e a minha boca anunciará os vossos louvores vinde ó Deus em meu auxílio Senhor apressai-me socorrei-me sem demora Amém louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima meus amados irmãos uma abençoada noite um final de semana maravilhoso para você para sua família e que o fogo do Espírito Santo possa ter acendido essa chama no seu coração e que você deseje a partir de agora quando ver esse vídeo desejar ter essa experiência pessoal todos os dias pedindo o batismo do Espírito Santo peça todos os dias batiza-me Espírito Santo venha Espírito Santo eu quero te conhecer eu quero te amar uma abençoada noite fica na Santa Paz de Deus um beijo no coração abençoa